Jogador maconheiro, jogador de biqueira, cracudo, não é, é o time sem recurso, sem porra nenhuma, aí você querendo que a gente brigue, eu com 10 tiros, procurando placa, procurando munição, era isso que ele queria. Vitor, deixa eu te falar, você tava certo em ter entrado na casa ali e ele mandou você voltar pro muro, esse foi o erro, se você fica ali na casa, você ficava vivo. Pois é, véi, aí eu volto pra cá no cara. Ele é horroroso, ele é horroroso, a gente perdiu porque ele é horroroso. Eu sou zanfas, eu sou zanfas, eu sou zanfas, eu uso droga, aí. É, vem é pro muro, vem é pro muro, haha, eu tenho uma porra de uma reunião aqui do lado da minha janela, kkkk, hahahaha, maconha, hahahaha. Sabe como é que pega bala e placa, Vitor? Sabe como é que pega bala e placa? Matam gente, pega do corpo os outros, igual eu fiz, matei dois caras, fui lá e peguei o loot deles. Pois é, eu vou pra poder pegar os caras que você matou em cima? Eu tô voando, por acaso? Mate o filme, meu irmão. Fala CSC, CSC, e emódio? Não é foda, vai tomando, o cara tem que ouvir cada coisa.